A CIDADE NO BRASIL Quem mais tá aqui com você? Eu peito minha para a alta Que porra é essa? Quem mais tá aqui com você? Eu nunca pariu para o português Mas para onde agora, cara? É a última chance Eu não hablo português Eu não vou português O que vocês acham? Amém. Em junho de 2013, a prefeitura de São Paulo anunciou um aumento de 20 centavos na tarifa do transporte público. Foi a gota d'água para que uma série de revoltas e manifestações estourassem pelo país. A repressão policial foi violenta, mas em São Paulo, contrapassou todos os limites. O clima era de guerra civil. O número de mortos sobe vertiginosamente. O governo, para proteger a capital econômica, ordena a intervenção do exército. O último passo foi isolar parte da cidade com a construção de uma enorme parede de concreto, prendendo os que estavam do lado de dentro. Quem conseguiu fugir, fez a escolha certa. Os que ficaram foram abandonados à sua própria sorte. Não existem casos de pessoas que conseguiram sair. E quem é que ia querer entrar no inferno? Tem tempo que eu não como um desse. Tem tempo. E quem é que vai entrar no inferno? E quem é que vai entrar no inferno? E quem é que vai entrar no inferno? Amos Mountain? Quem é que vai entrar no inferno? Era como um ritmo? Enquanto a gente também não fodera esse seu bem como um dos. Em que美味 há antes? Em que essa pessoa pode entrar no inferno? Em que essa pessoa pode lutar no inferno? Pedra a ser-me tá Shut up. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL